JECA Divulgações, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Volta nós! Bora gravar com a sua apaixonada aí! Sucesso pra galera apaixonada! Oh, Minas Gerais! Se a saudade fosse paga eu, ele estava quebrado, com meu limite estourado. Estamos longe, sei, vou ver o causa de inspiração, prefiro a nossas doutoras, vestu de doce travessura. Descei em ser feliz, não tem ter razão, você é meu fechamento, mozão. Longe de você, eu fico puto de raiva, mas perto de você, bebê, o coração desabalhar. Longe de você, eu fico puto de raiva, mas perto de você, bebê, o coração desabalhar. É só um beijo seu que a raiva passa. Se a saudade fosse paga eu, ele estava quebrado, com meu limite estourado. Longe de você, eu fico puto de raiva, mas perto de você, bebê, o coração desabalhar. Longe de você, eu fico puto de raiva, mas perto de você, bebê, o coração desabalhar. Eu fico puto de raiva, mas perto de você, bebê, o coração desabalhar. É só um beijo seu que a raiva passa. Póris, eu fico puto de raiva, mas perto de você, bebê, o coração desabalhar. Póris, eu fico puto de raiva, mas perto de você, bebê, o coração desabalhar. Falei que o dinheiro passou Se for embora eu entendo Mas tenho tanto amor Estou meio sem plano Preciso ouvir Ouvir que ainda me queres Sentir que ainda me queres Não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo De perder por tão pouco Eu já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Alê, 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 alê amor Estou com receio E na sua cabeça Até que soltou Você sabe que eu fico louco Se eu souber que mais alguém tá dormindo aí Você sabe que eu te amo Não tem espaço pra mais ninguém Não há de certo em que não vi Mas preciso de ti Mas preciso de ti Eu não preciso ouvir Ouvir que ainda me queres Sentir que ainda me queres Não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo De perder por tão pouco Eu já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi E a saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Alê, 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 alê amor Todos falam de ti Como fui um bobo De perder por tão pouco Eu já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi E a saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás Sinto o que eu fiz Pra onde tu fores Alê, alê, alê amor Estou com receio Na tua cabeça Até que soltou Você sabe que eu fico louco Se eu souber que mais alguém Tá dormindo aí Você sabe que eu te amo Não tenho espaço pra mais ninguém Não bate certo em não ouvir Mas preciso de ti Eu preciso ouvir Ouvir que ainda me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa vez E não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti E como fui um bobo De perder por tão pouco Eu já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás Onde tu estás Alê, 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 alê amor Oh, paixão, moçada Aí o coração é fraco E não aguenta Oh, meu baquerinha Não deixe o seu baqueiro não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Sérgio Silva Oh, moçada É o mais novo CD de Sérgio Silva Ao vivo Sucesso da galera Curtindo a sua E por aqui tudo é difícil Mas com você é bem melhor E chega o fim de semana A gente vai para o forró Ainda tem a turma do chapéu Que gosta de dançar Bezerro bom E mas se você for embora Eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado Fico brilhado Dançando um piseu Sozinho apaixonado Eu fico jogado Fico brilhado Dançando um piseu Sozinho apaixonado Oh, moçada Que é a baquerinha Não deixe o seu baqueiro não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, meu baquerinha Não deixe o seu baqueiro não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão E por aqui tudo é difícil Mas com você é bem melhor E chega o fim de semana A gente vai para o forró Ainda tem a turma do chapéu Que gosta de dançar Bezerro bom E mas se você for embora Eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado Tenho que embriagado Tenho que embriagado Dançando um piseu Sozinho apaixonado Eu fico jogado Tenho que embriagado Dançando um piseu Sozinho apaixonado Oh, meu baquerinha Não deixe o seu baqueiro não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, meu baquerinha Não deixe o seu baqueiro não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, meu baquerinha Oh, meu baquerinha A Sérgio Silva, ao vivo Oh, todos, ainda chegando mais apaixonado aí Eu vou tomar uma atitude, eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu, eu decidi deixar você Eu posso até ser feliz com outra, talvez viver mais ilusões E o que eu não posso é fingir que entre nós tá tudo bem Saber que você tem de um outro alguém E aceitar sorrindo as suas tradições E assim tá sorrindo as suas tradições Não vou tocar mais no teu corpo, nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Eu vou tomar uma atitude, eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu, eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra, talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir que entre nós tá tudo bem Saber que você tem de um outro alguém E aceitar sorrindo as suas tradições O que eu não posso é fingir que entre nós tá tudo bem Saber que você tem de um outro alguém E aceitar sorrindo as suas tradições Não vou tocar mais no teu corpo, nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fatos, tanta saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas, e prometo não voltar Não vou tocar mais no teu corpo, nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fatos, tanta saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas, e prometo não voltar Aí o coração não é fraco e não aguenta não, me lojeira E vem chegando mais um sucesso moçada Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando com rolo e curtindo Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando com rolo e curtindo Sérgio Silva Tira o pé, tira o pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tira o pé, tira o pé Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando com rolo e curtindo Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando com rolo e curtindo Sérgio Silva Tira o pé, tira o pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tira o pé, tira o pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tira o pé, tira o pé Sérgio Silva no forró do vôleibor Oh, negócio bom, dona E vem chegando uma sucesso apaixonada E moçada Ando postando foto no Instagram Com alguns amigos junto na balada Abandonou tudo o que construiu Para viver uma vida na gandaia Mas se um dia se arrepender Pode botar que eu tô te esperando Não ligo pra que os outros vão falar Mas é que eu continuo te amando Te amando Pode falar que eu tô ficando E os amigos se afastaram E os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada E um beijo quente É que ela tem uma pegada E um beijo quente Pode falar que eu tô levando O caia Juro que não vai avalar a gente É que ela tem uma sentada Diferente É que ela tem uma sentada Diferente Pode falar que eu tô ficando É que ela tem uma pegada E um beijo quente É que ela tem uma pegada E um beijo quente Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai avalar a gente É que ela tem uma sentada Diferente É que ela tem uma sentada Diferente Andou poçando foto nua no Instagram Com os amigos junto na balada Abandonou tudo o que construiu Para viver uma vida na ganda Mas se um dia se arrepender Pode voltar que eu tô te esperando Não ligo pra que os outros vão falar Mas é que eu continuo te amando Te amando Pode falar que eu tô ficando louco E os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada Eu vejo quente É que ela tem uma pegada Eu vejo quente Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai avalar a gente É que ela tem uma sentada Diferente É que ela tem uma sentada Diferente Pode falar que eu tô ficando louco E os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada Eu vejo quente É que ela tem uma pegada Eu vejo quente Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai avalar a gente É que ela tem uma citada diferente É que ela tem uma citada diferente Sucesso apaixonado aí, moçada! Não tem jeito não Ela tem uma pegada, eu vejo diferente Me pegue suas desculpas, suas mentiras E sumi daqui, não esperava isso de você Viver se economiza, esse juro falso Para de fingir, você não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar, eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você me achou com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é xim por xim É troco por troco, é a lei do retorno Você me achou com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é xim por xim É troco por troco, é a lei do retorno Saiu, bebeu, beijo, 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 beijo E pegue suas desculpas, suas mentiras E sumi daqui, não esperava isso de você E vê se economiza esse choro falso Não para de fingir, cê não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você deixou com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chico, por ti É troco, por troco, é além do retorno Você deixou com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chico, por ti É troco, por troco, é além do retorno Saiu, bebeu, beijou Amor Sucesso apaixonado Chegando mais sucesso moçada É Sérgio Silva Ao vivo Tá quase tudo parado Eu não vou ver minha menina Começa todo fechado Até o boteco da China Como é que eu vou viver? Saudade de você Você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você Vem, vem, vem Vem aqui pra cima O meu apartamento É no segundo andar Menina, vem me procurar O meu apartamento É no segundo andar Corre, corre, vem pra cá O meu apartamento É no segundo andar Menina, vem me procurar O meu apartamento É no segundo andar Corre, corre, vem pra cá Sucesso aí moçada, é Sérgio Silva ao vivo Alô, boteco nas produções, a máquina do sucesso gravando tudo Tá quase tudo parado, eu não vou ver minha menina Homem é todo fechado, até os botecos da China Como é que eu vou viver, saudade de você, você me fascina Como é que eu vou viver, saudade de você, vem, 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 vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, corre, corre, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, corre, corre, vem pra cá Vamos, música boa! Sucesso pra galera curtir e dançar O negócio é no segundo andar, é mais sucesso pra galera curtir e dançar E quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pegar e vou É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pegar e vou Voltam-se É Sérgio Silva Alvo Vivo E quando eu chego na balada com letra de caipira, mulherada, filha e os playboy, fica tudo abismado E quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pegar e vou É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pegar e vou Chama a boiadeiro Chama a boiadeiro Já não sei o que fazer, meu amor Vou-me embora e me deixou sozinho Agora tão distante e já não sei o que fazer Não, vida não, a vida vive longe de você Vamos, meu amor, tentar mais uma vez Será que ainda não lembra de mim? O nosso amor não pode ter fim Será que ainda não lembra de mim? O nosso amor não pode ter fim Oh, fechão, meu filho É Sérgio Silva, ao vivo, moçada E já não sei o que fazer, meu amor Vou-me embora e me deixou sozinho Agora tão distante e já não sei o que fazer, meu amor Não, a vida vive longe de você Vamos, meu amor, tentar mais uma vez Será que ainda não lembra de mim? O nosso amor não pode ter fim Será que ainda não lembra de mim? O nosso amor não pode ter fim É Sérgio Silva, ao vivo, moçada e já não sei o que fazer, meu amor É Sérgio Silva, ao vivo, moçada e já não sei o que fazer, meu amor É Sérgio Silva, ao vivo, moçada e já não sei o que fazer, meu amor E o seu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro, no quarto, o fio do seu cabelo E no riso do celular, o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Claramente era o fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando a sua mala E a porrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah Sérgio Silva, ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah Sérgio Silva, ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Oh, moçada! É Sérgio Silva, ao vivo! Eu digo que a idade te ama E o seu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro, no quarto, o fio do seu cabelo E no riso do celular, o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Paralmente era o fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando a sua mala E a porrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar Mas ela vai quebrar a cara Ah Sérgio Silva, ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah Sérgio Silva, ainda vai implorar E tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar É Sérgio Silva, ao vivo Ah Mãe Ah Mãe Ah Mãe Ah Mãe Falei que não era pra tu terminar E que não ia esquecer o meu beijo E ainda ia querer o meu pulo pra te esquentar Mas quando eu vim for embora não deu atenção Trocou que te amava por parrar e parevão Agora a minha vez pisar no seu coração Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Falei que não era pra tu terminar E que não ia esquecer o meu beijo E ainda ia querer o meu pulo pra te esquentar Mas quando eu vim for embora não deu atenção Trocou que te amava por parrar e parevão Agora a minha vez pisar no seu coração Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Oh, pisando diferente Oh, pisando diferente Você pisou na bola Agora quer voltar Agora quer voltar O que aconteceu Você foi me deixar Quando você se foi Meu mundo diz amor Eu já te superei Já tenho novo amor Já tenho novo amor Pode ficar aí Eu não te quero mais Até já te esqueci Vamos voltar Pode ficar aí Pode ficar aí Eu já te superei Aquele mal de amor Agora me curei Você pisou na bola Agora quer voltar Agora quer voltar Agora quer voltar Agora quer voltar O que aconteceu Você foi me deixar Quando você se foi Meu mundo diz amor Meu mundo diz amor Eu já te superei Já tenho novo amor Pode ficar aí Pode ficar aí Eu já te superei Eu já te superei Eu não te quero mais Até já te esqueci Não vou voltar lá atrás, pode ficar aí Eu já te superei, aquele mal de amor Agora eu me golei É Sérgio Silva, ao vivo! Sucesso novo pra galera curtir a dança! É Sérgio Silva, ao vivo! Ai, se eu achasse um hambúrguer igual a sua, era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo que parecia pra eu ficar em paz Eu até caço na noite, desenho a balada Mas a boca não dá vazio, é com cigarro e gachas Ai, eu ligo pra você de madrugada Você já tem que tirar uma onda com a minha cara E fala, se eu não achar um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai Vejo que parecido é ficar verbaz Eu atacarço na noite, desenho a balada Mas a boca não dá, mas liga com cigarro e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira uma onda com a minha cara E faz Cê é um machão, beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e guenta Cê é um machão, beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e guenta Cê é um machão, beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e guenta Ai, 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 ai É saudade demais Oh, Brasil! Sucesso pra tocar nos parabéns! Oh, Brasil é diferente, menino! É pra tocar no paradão! É Sérgio Chico, vamos, viva! Sabe quando a gente sai do lado interior Pra vir atrás dos nossos sonhos A gente nunca traz muita coisa de valor Só uma vida cheia de sonhos Chega na cidade grande, fica meio perdido Porque foi criado no interior Aqui o sistema, tudo é diferente Mas eu vim pra cá, foi pra mostrar o meu valor Aqui é seu chamado, matuto sonhador Na lua interior, eu sou chamado de doutor Aqui é seu chamado, matuto sonhador Na lua interior, eu sou chamado de doutor Aqui é seu chamado, matuto sonhador Na lua interior, eu sou chamado de doutor Sucesso pra galera do sertão Sucesso pra galera do sertão Pra você que vai embora E deixa sua família em busca de uma vida melhor Sucesso pra vocês! Bora! Sabe quando a gente sai do lado interior Pra vir atrás dos nossos sonhos A gente nunca traz muita coisa de valor Só uma vida cheia de sonhos Chega na cidade grande, fica meio perdido Porque foi criado no interior Aqui o sistema, tudo é diferente Mas eu vim pra cá, foi pra mostrar o meu valor Aqui é seu chamado, matuto sonhador Na lua interior, eu sou chamado de doutor Aqui é seu chamado, matuto sonhador Aqui é seu chamado, matuto sonhador Na lua interior, eu sou chamado de doutor Segura essa placada aí Brasil Alô, fizeram diferente Viva chegando o nosso sucesso, moçada Sucesso pra galera curtir e dançar Chama na bota E fez o dia que te conheci Me apaixonei por você Mas você não me quis Você foi como um anjo que caiu pro céu Sorriso iluminado para as cores de mel Olha as cores de mel Criei um sentimento no meu coração Fiquei louco alucinado por essa paixão Aguenta coração Não dá, não dá Me dê mais uma chance Eu quero te mostrar Que sou louco por você Louco por você Não dá, não dá Me dê mais uma chance Eu quero te mostrar Que sou louco por você Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Sucesso pra galera curtir e dançar E desde o dia que te conheci Me apaixonei por você Mas você não me quis Você foi como um anjo que caiu pro céu Sorriso iluminado para as cores de mel Olha as cores de mel Criei um sentimento no meu coração Fiquei louco alucinado por essa paixão Aguenta coração Não dá, não dá Me dê mais uma chance Eu quero te mostrar Que sou louco por você Louco por você Não dá, não dá Me dê mais uma chance Eu quero te mostrar Que sou louco por você Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Sucesso pra galera curtir e dançar Bananana, 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 bananana Minha linda, bananana, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti